Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedora do Fortaleza. Tudo bem? Olha só, neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa situação aí polêmica do Romantir Lucero, que para muitos já desembarcou em Fortaleza por mais de 500 vezes, né? Já está morando em Fortaleza, inclusive, né? Para alguns já assinou contrato com Fortaleza, alguns até sustentam. Qual é o tempo de contrato dele com o Leão? Enfim, eu quero entrar nessa polêmica com vocês e o objetivo deste vídeo aqui, na verdade, é para tranquilizá-los em relação àquilo que possa ser o assunto, possa ser o assunto real, né? O que está acontecendo de verdade com essa possível contratação do Fortaleza? O jogador vai ser realmente contratado pelo Fortaleza? Ou não, né? Vai ser uma... Enfim, do que se trata? Quando a gente fala hoje do Lucero, do que se trata? Qual é a verdade sobre o assunto? O jogador está contratado mesmo? Já está morando em Fortaleza, como alguns dizem? Vamos lá, a narrativa dava conta de que o jogador chegou primeiro em Coritiba, de Coritiba foi para Fortaleza, e no Fortaleza já deve ter comprado ali uma residência, ele já está morando ali, inclusive, na capital cearense, né? Na velhíssima capital cearense, né? Ou inveja que eu tenho de vocês. Vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto aqui? Vou ficar feliz se ao final desse vídeo a gente tiver um esclarecimento melhor, uma tranquilidade melhor em relação a essa polêmica aí, tá bom, gente? Eu me também, antes disso, contudo, falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xbet, para você que curte uma aposta esportiva, né? Evidentemente. Porque aposta esportiva não é para qualquer um, evidentemente, né? Mas, se você realmente souber fazer as coisas, até você que não curte muito pode até apostar. Mas com muita cautela, com muita sabedoria, com muito entendimento das coisas, né? E, para tanto, é muito importante você escolher uma casa de aposta que, de fato, possa te satisfazer. Possa tratar você como consumidor de verdade, não ficar te enrolando, não ficar suspendendo mercados ali em acréscimas de jogos. Quando você receber um dinheiro, não vai ter aquelas paradas complicadas de ah, você precisa de um valor mínimo aí para receber, aquela coisa toda. Se o valor for muito alto, né? Não vai ficar te enrolando para pagar, como tem algumas casas de apostas que o fazem também. Imediatamente. E, sem nenhuma burocracia, você vai receber o lucro dos seus ganhos. Tá bom, gente? É uma casa de aposta também mundialmente conhecida e que patrocina inúmeras equipes do futebol mundial, o que dá uma legitimidade para ela, que outras não têm aqui no futebol brasileiro. Tá? Então, para você que curte mesmo a aposta esportiva, eu deixo o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar lá na OneXBet. Depois você volta, pega o código promocional OneX, josa e coloca lá, porque é muito importante. Você pode, com isso, dobrar o valor do seu primeiro depósito, mas também você pode, principalmente, notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal. O Josa, eu já me cadastrei usando o seu link. Então, neste caso, se você for fazer realmente apostas, use a busca de fazê-lo pela OneXBet. Isso também divulga para eles que vale a pena investir aqui no nosso canal. E de quebra? E de quebra? Você pode fazer a sua pesquisa nos jogos de hoje. São jogos fantásticos hoje, gente. Olha só. Real Madrid contra o Valencia. Jogasse, gente. Jogasse. muito dinheiro envolvido nesse jogo aí. Muito dinheiro. O Real Madrid, que vem de um resultado negativo, surpreendentemente negativo, precisa voltar a vencer, vai jogar em casa, muito provável que vença. Fica de olho nisso aí. Muito provável que vença. E a minha dica, a vitória do Real. PSG contra o Anjan. Também, aí no caso, pelo campeonato francês, PSG também precisa vencer esse jogo aí. Não está tão, não está tão, de tanto questionamento como o Real, mas também pode se complicar um pouquinho se não vencer. Precisa vencer. O mundo está sempre de olho no PSG, né? Manchester City, às 17 horas hoje, contra o Southampton. Esse jogo aí é também um jogo importante, porque o City está usando muita coisa nessa temporada. Gente, três favoritaços. PSG, Manchester e também a equipe do Real Madrid, né? Ela cobra São Paulo. A gente tem hoje, às 19h30. O Santos contra a equipe do Santo André. Vale a liderança do grupo aí. é um jogo que pode sair pelo menos dois gols, né? No mínimo, dois gols vão sair. E o Internacional de Porto Alegre vai jogar contra o Oeste também. Um jogo em que, para mim, também pode sair mais de um gol. Ou seja, no mínimo, dois gols vão sair nessa partida aí, tá bom? Então fica a dica para você fazer sua pezinha aí. Se cadastrando, usando o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá bom, gente? É isso. Olha só, voltando ao Romantino Cero. Bem, desde o começo eu falava aqui para vocês que era uma contratação complicada, o Colo Colo não estava aceitando. A informação que eu tive, eu fui diretamente ao Chile, né? Não fui ao Chile, foi as informações que eu tenho no Chile, né? E, assim, ninguém foi muito preciso em relação ao assunto, mas o que todo mundo bancava é o seguinte, né? O Colo Colo não aceita negociar jogador. Qual era o problema? Né? Qual foi o problema até hoje? Fortaleza Dizem até estava se baseando numa numa irregularidade do contrato, que não era esta a principal, mas a principal irregularidade do contrato, na verdade, é a questão da tal da cláusula de penalidade, que na prática essa tal de cláusula de penalidade não existe, só existe por Colo Colo. E pela maneira como se configura a multa, a gente vê claramente que isso é uma cláusula de saída, ou seja, isso aí, esse valor aí de um milhão que o Fortaleza teria que pagar seria a multa pelo jogador. O Colo Colo está brigando para manter o jogador, dizendo que se funcionaria como cláusula de saída a partir de 2024, porque não tem o menor sentido. Eles erraram nisso aí e não querem reconhecer. Agora, a luta pelo jogador é porque o jogador foi muito relevante para o Colo Colo. Foi um dos caras que fizeram toda a diferença para o Colo Colo na temporada passada. O Colo Colo não tinha um time ruim, alguns muito bons jogadores atuavam, atuavam, porque muitos estão saindo, e alguns atuam pelo cacique chileno, mas o Luchero foi o grande jogador, tanto é que foi um cara que deu muito trabalho para o Fortaleza. Quando ele escolhe o Colo Colo, ao sair do Vila e Sardes, ele escolhe porque o Colo Colo estava num momento muito mais importante aos olhos dos jogadores da comunidade sul-americana do que o Fortaleza. Só que esse trabalho impressionante que o Fortaleza tem feito como clube, esse trabalho de gestão, da gestão Marcelo Paes e de outros dirigentes ali do Leandro, do Psy, hoje coloca o Fortaleza como um clube muito importante, muito interessante para qualquer jogador sul-americano, para vários jogadores sul-americanos, evidentemente, vamos ser muito claros. Se hoje tiver um Flamengo, um Palmeiras lutando pelo jogador com o Fortaleza, evidentemente, que os jogadores vão olhar para essas equipes e falar, eu quero ir para essas equipes. Aí, Palmeiras e para o Flamengo. Hoje ainda é assim, evidentemente. O Flamengo tem duas conquistas aí de Libertadores, né? O Flamengo tem também uma conquista importante aí, recente, enfim, isso faz com que, claramente, claramente, esses clubes estão muito à frente do Fortaleza, isso não é nenhum problema, você que tosse para o Leão sabe muito bem disso. Isso é real, né? Agora, o Fortaleza encurtou muito o caminho, gente. Já está à frente de inúmeros outros clubes brasileiros, né? Tanto é que o Lucero também era pretendido por outras equipes, assim como também outros jogadores aí que o Fortaleza está de olho, está sempre sendo pretendido por outros times também. Agora, o Fortaleza, aos olhos de alguns clubes sul-americanos, mesmo clubes tradicionais, melhorou muito seu perfil. É o caso do Colo-Colo. O Fortaleza hoje é muito mais bem avaliado do que o Colo-Colo aos olhos dos jogadores sul-americanos, né? E de muitos jornalistas também. Então, foi por causa disso que o Lucero preferiu o Fortaleza neste momento. Isso mostra a mudança naquele momento. O Colo-Colo era importante aos olhos dele muito mais do que o Fortaleza. Hoje, o Fortaleza superou o Colo-Colo. Lá no Colo-Colo, no fim das contas, eles também não aceitam esse tipo de coisa, né? Querem manter o jogador a qualquer custo porque o jogador é importante, né? E não querem negociar. Esse problema existia desde o começo. O que eu falava no começo pra vocês? Que o Colo-Colo iria até as últimas consequências, iria acionar a FIFA e não mandaria a liberação do jogador, né? O Colo-Colo precisa mandar essa liberação, sabe, gente? Pra que o jogador seja anunciado pelo Fortaleza. Ah, muitos falaram que o Fortaleza não anunciou ainda porque não tá nada certo. Muitos que falavam ah, o Fortaleza vai anunciar ah, o Fortaleza o jogador está no piscina em Fortaleza e vai assinar o contrato com o Fortaleza mas como se o Colo-Colo não tinha liberado? Você percebe como tem muita gente que fala que não sabe? Se o clube chileno não tinha liberado o jogador como é que o jogador vai assinar com o Fortaleza, gente? Não existe isso. Tá? Não existe. Pode haver assim, assinatura de um vínculo que não é necessariamente contrato, né? Que não é visto necessariamente com o contrato, né? E o jogador pode atuar pelo Fortaleza pode até atuar pelo Fortaleza com esse contrato aí isso é um caso muito raro é muito difícil disso acontecer, né? Esse tipo de contratozinho aí que é praticado em algumas situações a FIFA depois legitima. Contudo, não é isso que tende a acontecer. Nesses casos o que acontece é o seguinte o clube não quer liberar o jogador o jogador chega no clube que está interessado começa a treinar e depois de um tempo a FIFA libera o jogador a FIFA autoriza o jogador e aí o jogador pode assinar o contrato. O que eu estou dizendo com isso? O cedo ele pode se acertar completamente com o Fortaleza treinar no PC fazer parte da equipe ali dos treinamentos e tal e não ser assim não assinar nenhum contrato e não ser relacionado para nenhum jogo até a FIFA dar essa autorização essa autorização ela pode ela pode demorar aí enfim duas semanas duas semanas e meia no máximo a partir do momento em que houvesse esse pedido feito pelo clube brasileiro né então essa era a realidade do começo é a realidade até agora toda essa narrativa de que o jogador desembarcou no Brasil desembarcou está no Brasil está no Brasil está em Coritiba está viajando para Fortaleza já está em Fortaleza tudo isso aí até o momento até o momento tende a ser balela não vou dizer que não é não vou dizer que é porque vai que realmente o jogador estava mas não é muito certo que isso esteja acontecendo no momento tá não é muito certo é muito improvável agora o que é provável o que é provável é tudo aquilo que foi dito no início o Colocor não quer liberar o jogador o jogador vai ser liberado pela FIFA é isso e aí enquanto ele for liberado pela FIFA vai ser liberado para jogar não significa que o imbróglio esteja resolvido quando a posse será feita de uma forma ou de outra o depósito será feito mesmo que seja feito através da sabe enfim de várias maneiras possíveis mas o fato é que pode ser feito até em juízo enfim mas o fato é que o jogador ele deverá deverá não vai voltar para o Colocor não vai jogar pelo Colocor deverá sair do Colocor realmente o clube aqui do Brasil que o que vai contratar é o Fortaleza não há outro clube interessado mesmo neste momento o Cádiz que foi dito o Cádiz Fortaleza disputa com o Cádiz não é verdade o Cádiz tem o Lu Tiro ali na sua carteira como uma possibilidade mas apenas uma tem outras opções e o clube inclusive não quer nem entrar nesse imbróglio porque ele tem opções então o Fortaleza não corre o risco de perder o Lucero para o Cádiz o Lucero neste momento não tem nenhum clube do Brasil que seja tão perto de contratá-lo como o Fortaleza e ele não quer ficar evidentemente no Colocor é claro que a FIFA que tem interesse que o jogador atue vai provar o vínculo dele com o Fortaleza agora é preciso ter calma é preciso ter muita calma é preciso que os jornalistas também tenham calma nesse sentido porque parece que eles são piores que os torcedores e eles estão complicando muito as emoções dos torcedores então o que há de verdade neste momento é que não tem nada do Lucero com o Fortaleza apenas o grande interesse do clube por ele o interesse dele de jogar no Fortaleza é só isso neste momento significa portanto que ele vai assinar com o Fortaleza na minha opinião isso não garante mas é muito provável que sim que ele seja jogador do Fortaleza o meu palpite é que duas semanas no máximo duas semanas e meia o jogador vai ser jogador do Fortaleza esta é a verdade no momento e acho que é muito melhor calibrarmos as expectativas em relação a isso do que ficarmos apostando numa situação muito inusitada que isso talvez não aconteça no momento não mudou nada desde o começo e se o Fortaleza já assinou a FIFA essa liberação vai demorar no máximo duas semanas e meia para acontecer e o jogador será a partir daí anunciado no Fortaleza aí sim a gente pode acreditar em narrativa de que já desembarcou lá em Belém já desembarcou em Porto Velho já desembarcou em Goiânia já desembarcou em Ribeirão Preto já desembarcou lá em Rondônia lá no Distrito Federal já desembarcou em Cuiabá já desembarcou em Coritiba e está a caminho de Fortaleza para Sinacolema é complicado na minha opinião será jogador do Fortaleza como eu disse mas é necessário termos calmas e pararmos de acreditar em algumas narrativas que não tem muito sentido neste momento tá bom gente essa é a verdade sobre a situação luteira com o Fortaleza até então é isso que não tem muito tempo